Música Oi meus amores lindos do meu coração, bom dia gente Eu e o Ricky, não, na verdade a gente já acordou faz um tempinho, mas agora que a gente tá comendo alguma coisa Tomei um banho, coloquei uma calça, uma blusinha e a gente vai passear Vou mostrar pra vocês os cachorrinhos, tô comendo um pãozinho com cream cheese, que eu amo demais Agora eu vou mostrar pra vocês os cachorrinhos, gente, porque eu quero guardar de recordação essa imagem dos cachorrinhos, olha que bonitinho Hi, hello baby, hello, hello Ela é muito linda, não é? Mas ela é muito medrosa Hey, 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 hello Agora eu vou mostrar a Vin Oi, oi gente, oi, oi, oi linda, oi, você é muito linda, muito linda Você também é muito linda, muito, muito, muito E hoje tá sol, ó Calma, tá conseguindo ver? Hoje tá sol, o dia tá lindo Graças a Deus Pra gente aproveitar um pouco, porque ontem e nos dias anteriores a gente nem conseguiu aproveitar devido chuva, 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 chuva Mas hoje tá bonito o dia Tem passarinho Que bonitinho E é isso, gente, os cachorrinhos tão aqui, ó Que fofinhos Que fofinhos Que fofinhos Que fofinhos Muito fofinhos Cadê o outro? Aqui É outra, é outra Tá aqui Que bonitinha Que linda Babinho Muito fofa Gente, tô falando aqui com a Daniele Acabei de desligar, tava falando com a minha mãe E O que acontece? Tô colocando as roupas tudo aqui dentro, ó Da minha mala Já tá cheia, não cabe mais nada E eu tô colocando algumas aqui, ó Porque essas roupas aqui vai ter que ficar Eu acho que eles vão doar Porque como eu achava que eu ia levar todas Vai ter que doar Eu vou pedir pra Tia do Ricky doar Sei lá, levar numa loja de doação, sabe? Porque o que acontece? Não vai caber na minha mala Já tem o suficiente Tem o suficiente mesmo E olha que coisa bacana, gente Porque se no caso for uma menina Não é certeza ainda Eu não vou precisar comprar nada Nada, nada Porque eu já ganhei tudo Tudo que precisa, sabe? Roupinhas de recém-nascido Até os seis meses Ok? Então, olha que benção, não é verdade? Agora, se for um menino Tô pensando Como minha mãe vai vir Se for um menino Ela vai ter que levar Algumas roupas dessas Pra levar pro Brasil Porque é muito caro Manda coisa pro Brasil Muito caro mesmo Então, quando minha mãe vir Ela... Ela é verdade Pode guardar pra Daniele Enfim Porque tem muita gente Que precisa de roupa de neném É, aqui nos Estados Unidos O que acontece? As mulheres Elas guardam as favoritas Que nem essa Essa prima do Rick Que me deu as roupinhas Ela falou Essas daqui eram as minhas favoritas E eu guardei E ela deixou uma caixa lá Com roupas favoritas de bebê dela Que quando ela olha Tem boas lembranças, sabe? Ela falou Essas daqui eu não dou pra ninguém Essas daqui eu não dou mesmo Já Bom, então agora eu vou guardar Vou fechar minha mala Porque já tenho o suficiente aqui Tem muita meinha Muita toquinha Muito lacinho Macacão Tem roupa aqui até os 6 meses Vocês acreditam? Até quando o bebê completar 6 meses É uma benção saber que eu ganhei tudo Mas é um pouco constrangedor Não saber de certeza Porque neném, olha Que nem a mulher Ela foi no... Não, fralda a gente vai comprar mesmo Que nem a prima do Rick Quando ela foi fazer a ultrassom O médico falou assim Olha, você tem 70% de chance de ser um menino Aí tá bom 70% não é certeza É a estatística do médico, sabe? Aí... O médico falou pra ela Que ela tinha 70% de ser um menino Mas aí quando nasceu era o quê? Uma menina Ele deu certeza ainda Na última ultrassom Ele falou É um menino Quando nasceu era uma menina Ela já tinha comprado tudo de menino Tudo azul Tudo azul de menino E era uma menina Por isso Os médicos erram também Tá bom? Eles erram Por isso que eu não vou ficar arriscando Falando Ah, é uma menina Eu só falo que eu sinto que é uma menina E a estatística da doutora Enfim Mas a gente não tem certeza, né, Daniele? Não sei Mas eu sinto que é uma menininha É, meu pai também Daniele também Na verdade Eu acho que eu não sinto Na verdade Eu mesmo Também sinto uma menina Eu também É isso que eu... Não, mas na verdade Eu sinto mesmo O que acontece comigo É que eu sinto que é uma menininha Não sei É, mas tem muitas mamães que sentem E também erram, tá bom? Tem muitas mamães que sentem E também erram Então eu não sei, gente Mas eu fico pensando Se for menino Só tenho tudo rosa Dá até vontade de rir um pouco, né? Sempre cruza os dedos Pensa positivo Que sempre aparece um anjo pra doar E eu... Ó, gente Coisa de bebê É muito bom você receber, sabe? Melhor do que comprar Porque como vocês sabem Perdem muito rápido roupa de criança Então vamos lá Guardar essas roupas Essa daqui eu vou ter que deixar Vou colocar de volta Vocês vão saber Gente, depois de muita chuva Porque aqui chove muito Finalmente um sol A gente vai sair um pouco da toca, né? E vamos comer Porque nós estamos com pó Gente, eu fiquei com preguiçao de passar rímel Porque assim Como a gente vai embora hoje à noite Eu fiquei pensando A gente vai à noite, cara Eu vou ficar com maquiagem o dia todo Aí, tudo bem Eu passei um pó Uma base Enfim Mas rímel Porque os meus rímel são à prova d'água Então pensa É complicado Gente, eu tô muito feliz Que eu ganhei roupinha de bebê, sabe? Muito feliz mesmo Independente da cor Eu fiquei muito feliz Eu vou falar isso em todos os vídeos, gente Porque Nossa, eu pensava Que eu não iria receber Ganhar roupinha de bebê, sabe? Eu juro pra vocês Que eu pensava Que não iria ganhar roupinha de bebê E eu ganhei Rosa Rosa, tudo bem Rosa, mas enfim É ganhado E eu aceito, óbvio Porque a gente não tem que negar Ainda mais beber, né? Que é coisa que perde muito rápido E se for menino Eu vou ter que aproveitar Algumas branquinhas, sabe? Por mais que tenha uns desenhos Uns desenhos Meio vermelhinho Rosinha Vou ter que aproveitar, gente Mas enfim Eu tô feliz Seja o que Deus quiser Se for menino ou menina Eu tô feliz de todo jeito E vamos ver Na próxima ultrassom Aí eu vou falar pra vocês Eu tô feliz, gente Só posso dizer pra vocês Que eu tô muito feliz E agora eu tô bem Ops Eu tô com muita fome Tô com muita fome também Ao mesmo tempo Feliz e com fome Já viu essa? Não, isso Tô cansada Feliz com fome e cansada Muito cansada Ai, gente Eu tô com muito sono Muito sono mesmo Tô muito cansada É por causa da gravidez, sabia? Mas ontem eu não tava cansada Ah, já sei por quê Porque ontem eu dormi tarde Ontem à noite Eu dormi muito tarde A gente assistiu o filme Por isso que eu tô cansada Mas eu não acordei cedo Que estranho Gente Nós estamos indo Agora Ah, eu entendi Porque eu tô cansada Sabe o que acontece? Porque aqui tem muito pólen também Então meus olhos não tão doendo, tá? Eu só tô sentindo que eu tô cansada Mas é a minha vista que tá cansada, sabe? Mas deve ser por causa disso também Por causa da gravidez, né? Tudo junto misturado Enfim Aqui é bonitinha Cidadezinha Tá calor, mas também não tá calor, sabe? Como que eu vou explicar? Gente, eu vou entrar Calma aí Eu vou mostrar pra vocês Aqui Thanks Gente, eu e meu amorzão Estamos comendo Mas Eu vim de pedir um especial Hoje E hoje eu pedi Arroz, feijão E vinagrete Sempre eu peço isso Porque É uma das coisas Que eu mais amo comer Em restaurante mexicano Arroz, feijão E uma saladinha Tipo vinagrete, sabe? Ai, tá apimentado Mas eu tô gostando, hein? E água Sempre Água, água, água Muito bom Muito bom, certo? Mas amores Eu não vou falar Que eu tô cansada Porque eu tô cansada Porque fica chato Fica falando sempre a mesma coisa Em um só vlog Eu acho que cansa Não É bom Porque daqui um ano Eu vou assistir esse vídeo E eu falo Nossa, eu tava cansada Nem lembro Como que era Tá cansada Eu sempre briso Nos meus vídeos antigos Sabe? Que um ano atrás Eu falo Caramba, nem lembrava disso Nem lembrava Que eu tava falando aquilo Essa é a vantagem De ter um canal no YouTube Não, essa é a vantagem De gravar vídeos Porque Gravar vídeo Todo mundo pode gravar vídeo Tem canal no YouTube Também todo mundo pode Então essa é a vantagem De gravar Gravem muito, gente A vida de vocês Porque daqui um ano Daqui dois anos Vocês vão sentir falta Daquele momento Gravem, gravem, gravem Não tem canal no YouTube? Grava com o celular Coloca no computador Arquiva Coloca no pendrive E pronto Pronto Daqui um ano Vocês vão querer assistir Vai dar saudade Gente, aqui tá a minha comida Isso daqui é queijo Tá amarelo E aqui tá a minha saladinha Gente, meu arroz E meu feijão Tá muito bom Tá muito bom Tipo um tutu, sabe De feijão Que bonitinhos Que bonitinhos Que bonitinhos Que coisinha mais bonitinha Desse mundo, gente É muito fofinho Ai 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 Que bonitinho Que coisinha mais bonitinho Que coisinha mais bonitinho Que coisinha mais bonitinho Que coisinha mais bonitinho Adoro Eu canto e faço mais bonitinho Eu canto e faço mais bonitinho Eu canto e faço mais bonitinho Gente do céu Ô gente Gente Tô com fome Como tudo, como tudo, como tudo Mas que eu vim pra lá Eu digo Oh! 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 Oh, baby! I like it. The little bunny. Oh, yeah. How long does it take him to go to sleep? Um... He has a later nap, is what Kaya told me. So, I don't know if he'll fall asleep in my arms. Oh, Kaya's getting her down right now. Sleeping. They said they were going to eat, so I guess we'll go inside. Yeah. Hey, Ezra. Ezra, we're standing there, okay? What is that time for? Guys, we're going to leave now to the airport. I'm really tired, because we're going to ship 1 hour in the morning. So, we're going to arrive at 6 hours in the morning. And here is very beautiful. So, just for the airport. Ali é o canal que vai direto pra praia. Yeah. It's very beautiful. Oh. It's so beautiful. Thank you. It's so beautiful. Here we go. But I'm going to sleep. Here we go. era quando a gente estava no jantar e o penúltimo chegando no aeroporto. Bom, o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, que a gente vai embarcar uma hora da manhã e vamos chegar às 6 horas da manhã e eu tô com muito sono, eu tô muito cansada e tá me dando fome e eu tô fazendo xixi a cada 3 segundos. Tipo, eu fui fazer xixi agora, não, quando eu cheguei aqui eu fiz xixi, depois eu fiz xixi de novo quando sentei aqui e agora tá me dando vontade de fazer xixi de novo e olha que eu não bebi muita água hoje, então não sei, eu tô muito cansada, muito cansada mesmo, vou esperar o tempinho, já já a gente embarca, espero que não sinta ninguém do meu lado a não ser o Bic, porque eu quero fazer xixi o tempo todo, eu não sei nem porque eu tô falando de xixi pra vocês, mas é pra vocês entenderem que me agradei, gente, a gente fica com muita vontade de urinar o tempo todo, é o tempo todo, principalmente à noite, eu não sei porquê, e as pessoas falam que é bem no comecinho, mas o meu não, tá começando agora a vontade de fazer xixi, não sei porquê, mas o Bic tá aqui dormindo, ó, e eu também, então é isso, depois eu volto e falo mais com vocês, beleza? Gente, eu já vou deixar o príncipe sentado lá na janela, e eu vou no banheiro, tá? Estou muito apertada, estou muito apertada. Tá muito azul, né? Bom, é isso, gente. Gente, eu acordei agora, eu dormi aqui, acho que a gente tá chegando, a vila vai apertada, nossa, eu nem reparei, parecia que eu tava na minha cama, só pra vocês. Foco. Gente, aqui tá muito abafado, tá muito húmido, eu tô com muito sono, não, de sério, eu tô muito sono mesmo, são 6 horas da manhã. Bom, eu lembro que esse voo foi bem tranquilo, porque eu dormia todo, sabe, todo, quando eu acordo com o piloto falando, eu acordo com o piloto falando que, senhores passageiros, vamos acabar de ir no aeroporto de Santa Paul, Minnesota, enfim. E aí eu falei, nossa, por quanto tempo eu dormi? Porque eu nem lembro, nossa, eu tive sonhos, foi bom. Mas o primeiro voo que a gente veio foi muito ruim, por quê, gente? Porque tava tendo tempestade, é, que eles iam, era previsto pra chuva e tempestade, estouros, né? E aí teve muita turbulência, o Rick falou que essa foi uma das piores turbulências que ele já teve na vida dele toda, sabe, viajando, mas foi ruim mesmo a turbulência, foi horrível, por causa da tempestade, sabe, choveu bastante, gente. Vocês viram, em Oregon tava chovendo bastante aquela semana, mas enfim, eu tô aqui no ponto de ônibus, eu e o Rick, a gente tá esperando o ônibus, eu tô sentada, porque não dá pra ficar em pé. E é isso, gente, tô descansada, quero ficar em casa, quero jogar banho com o papai e dormir, porque tô muito descansada. Mas é isso, vejo vocês depois. Gente, eu vou finalizar o vídeo agora, porque tô cansada e o vídeo tá longo, porque, na verdade, eu tô falando muito por quê também, né, por quê, por quê? Porque era pra mim ter finalizado ontem à noite, só que eu acabei esquecendo. Ontem à noite, que no caso é hoje, porque lá ainda é tipo... Cara, verdade, aqui é seis horas, lá tem horário diferente, então, era pra me finalizar hoje mesmo. Então, eu vou finalizar o vídeo, se eu fizer alguma coisa legal hoje, eu vou continuar um vlog, mas se caso eu não filmar nada, então vou encerrar o vlog de viagem aqui, tá bom? Agora, se caso eu não fizer nada, então se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você gostou, me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram e nas outras que eu vou deixar linkadas na descrição do vídeo aqui também, tá bom, meus amores? Aqui embaixo. Se você é novo, aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra sempre receber as notificações. E é isso, meus amores, um beijo pra todo mundo, fique com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho